Podem abrir as caixas, por favor. Chefe Eduardo, três caixas que me parecem, assim, bem características de pratos que nós já conhecemos. Exatamente. Aqui eu vejo uma com maior complexidade, que até me preocupa. Mas, o que você quer de mim, Adrini? Quanto tempo eles vão ter? Olha, pelo desespero que eles me fizeram passar na última prova, estão merecendo bem pouquinho de tempo. Mas eu vou dar 30 minutos. 30 minutos valendo, vem chefes! Vamos lá! No momento que eu abri a caixa, já olhei para cada ingrediente, eu sabia o que eu ia fazer de cada ingrediente. Eu já tinha algo em mente, que era algo mais planejado, para não sair tanto dentro da caixa. E realmente aqui faltou um pouquinho além de empratamento. Na segunda caixa, foi o espinafre. Eu nunca comi, eu nunca trabalhei. Se eu não comia, eu nunca trabalhei como, né? Mas, com certeza, foi o espinafre. Tu acha que os teus ingredientes combinam com o quê? O que dá para formar aqui? Um prato de jantar, de almoço, um lanche? O que é? Tem mais ou menos uma ideia? Dá para fazer, tipo, quase um jantar. É? Eu poderia fazer um arroz também, para acompanhar o picadinho. Ou fazer o almondo. Certo. Fazer o almondo, que é o mais simples. Olha, a gente também tem a oportunidade, de repente, você tem aí, no caso, o pulpetone, né? Que dá aqui aquela, a espécie de almôndega com queijo recheado. Nós temos aqui, no caso, o Endro, né? Talvez em que momento a gente poderia usar ele. Os ovos para um molho, alguma coisa assim. Eu também poderia correr o risco de fazer um hambúrguer. Entendeu? Sim. Dá para fazer o hambúrguer. Também poderia fazer um hambúrguer também, bem diferente do pão francês aqui. A gente tem também essa sugestão aí para você. Se for mais fácil, mas também a primeira ideia também é interessante. Agora, a salsa, eu não sei trabalhar com ela, se eu posso temperar aqui. Luciane, eu vejo aqui os ingredientes um pouco limitados. Sim. Eu começaria refogando essa cebola para dar mais sabor para a tua carne. Em seguida, eu faria um hambúrguer. Eu aproveitaria os ovos e faria uma maionese com salsinha. Usaria tomate fresco, usaria presunto, usaria o meu pão para esse hambúrguer. Eu chapearia ele bem rapidamente para ficar dourado. E finalizaria ele gratinando com parmesão. A minha preocupação era usar todos os ingredientes da carne. Boa noite, chefe. Tudo bem? Boa noite. Eu vou fazer. Boa noite. Nervoso. Nervoso. Postou de uma técnica de mezamplar e não foi dessa vez. Qual é a ideia que surgiu aí com esses dois ingredientes? Eu tirei as peles da linguiça, vou retemperar ela com alho, para deixar ela bem saborosa. E vou acrescentar o molho vermelho para fazer uma massa com o molho vermelho, em óculos. E aí eu tirei toda a linguiça da pele, vou fazer uma massa com o molho vermelho, uma massa bem temperada. Entendi. Tu quer uma dica? Sim. Troca de boca de fogo. Põe a linguiça no mais alto e o fogo aqui nesse aqui, que já está fervendo. E a massa não pode ficar tão fria, né? Ah, obrigada. Tu quer uma dica também? Sim, dica. Põe. Ó, eu vou entregar, não vou entregar o prato do Matheus, os outros participantes vão ficar chateados, mas eu vou te dar essa dica. Metade, metade, por metade dessa água fervente lá, metade desse molho, aí em seguida você vai finalizar. Só isso. Entendeu o que eu disse, Matheus? Mais ou menos. Põe um pouco de água para acelerar o processo e para não ficar pálido, põe um pouquinho do teu molho lá dentro. Na carne? Isso, ele vai cozinhar. O preparo foi o que já veio na minha mente, uma boa linguiça retemperada novamente, com um bom molho e a massa pronta. Nós temos aqui, filé mignon, é o fácil, mas requer aí o técnico. Qual é a ideia? É, eu vou enrolar eles com o pesudo parma e a massa folhada para ir ao forno. A ideia é eu fazer um molho com o cogumelo, a mostarda de jão e espinafre para ir em cima da trouxinha de folhada. Tu sabes o nome desse preparo? Não. Filé Wellington. Olha que legal. Já viu no Masterchef alguma vez? Isso tem simples tempo, né? Eu lembro que eu assisti em algum vídeo, em algum lugar. Tu queres uma outra dica? Sim. Assim que terminar aí, tu já tira esse filé daí, tá? A colher? O filé, o teu filé. O filé, tá. Para não ressecar. Aí eu já passo o pó aqui e a foda. O filé, eu já sabia em tese que ele não leva muito tempo para o cozimento dele chegar ao ponto ideal. Foda-se a primeira bolinha, se não ele vai com ar dentro, fecha bem. Joga um pouco na tua mão assim, pode jogar na mão. Não, pode fazer menor essa bolinha, se não é muita carne. Isso. Joga mesmo na mão, pressiona e vai fazendo uma bolinha. Deixa ele alto mesmo, tem que ficar com o fogo alto lá. Você vai servir aqui? Vou. Alguma ideia para empratar ele aí, para servir, bacana? Ainda não, mas eu vou já pensar. Ah, tive uma ideia. Qual? Eu vou servir a massa aqui, todinha. E ao redor vou fazer várias poçõezinhas com esse queijo derretido. Queijo derretido. Vai gratinar o forno? Não, não vai. Eu vou ralar ele. Como se fosse um queijo ralado. Entendi. Entendeu? Aí aqui não tem outras opções. Eu pensei... Não tem erguilha. Ah, vou cortar mais verdurinhas para você... Não tem erguilha. Nós estamos acompanhando a Luciane fazendo a primeira maionese da vida dela. Da vida dela. Ali no liquidificador. Olha a alegria. Ela está numa alegria, porque ela está chegando no ponto. A maionese é bem rápida, né, chefe? Muito rápida. A dica do chefe. Então, ela colocou ali os ovos. Ovos. Coloca ele primeiro no liquidificador. Aí você já liga. Dependendo do sabor que você quer, você coloca aí um bente de alho, uma salsinha ou um queijo, né? Algumas pessoas gostam de colocar limão ou mostarda, né? Enfim, é gosto. Em seguida, liga no mais potente do seu liquidificador e vai acrescentando óleo ou azeite, a gordura da sua preferência. Matheus, gostou da tua caixa agora, depois que você abriu, viu os ingredientes? Eu gostei, porque veio massa e massa é uma coisa que eu costumo muito fazer na minha residência. Mas eu faço geralmente aquela massa mais caseira, que é macarrão espaguete, talharim e o penne. Então, talvez a liga ajuda do chefe, abre o olho que a massa já está quase boa. E aí eu estou fazendo uma massa gratinada e eu vou servir para os chefes. Hoje eu vou servir lá para eles não ouvir. Uma gratinação com queijinho. Ah, meu amor! Porque a linguiça eu achei, das três opções que tinha, era um prato muito fraco. Então eu não conseguia fazer nada além de uma massa. Apenas uma massa com linguiça, porque era o que estava na minha caixa. E a Mila? Eu estou vendo que ela está ali esperando ficar pronto. O que você colocou no forno? Descobri ainda há pouco que eu estava tentando fazer um bife Wellington, sem saber o que era um bife Wellington. Então creio que eu estou indo no caminho certo e só esperando agora ele terminar, para ir para trás. E então servir o chefe. Correria na cozinha, porque faltam apenas cinco minutos para que eles entreguem o prato da vida. Eles precisam entregar algo gostoso, saboroso. Meu Deus! Olha só o que acontece nesse programa. Luciane, cadê Luciane? Cadê a tampa do liquidificador? Parece que eu sei que ele é... E zero e corre, senhor! Não, quando eu fui levantar aqui, eu encostei minha mão. Eu não tinha... Eu posso servir aqui do lado? O meu está simples, esse meu prato eu não gostei. Minha filha, tu só tem um pão, né? É, só um pão. Então divide no meio, chapeia ele rapidinho. E coloca aí embaixo o hambúrguer e entra no pão. Quatro minutos. Não esquece que o hambúrguer é no pão, tá? Minha filha, um minuto. E nós já estamos aí na bancada três com a Mila. Dessa vez vai entregar o prato. Ela fez um filé Wellington, que nunca tinha feito, mas a massa tá linda, bem douradinha. Matheus já empratou e aqui a Luciane tá no corre-corre. Ela tá confusa com esse hambúrguer que ela fez. Luciane, vamos lá, eu vou abrir a contagem. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Tempo esgotado, mãos pro alto, parabéns. Uma grande correria e eu não consegui fazer um bom empratamento como eu desejava. Eu estava com medo de que me abalasse psicologicamente e fizesse com que eu não fosse bem na segunda prova. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Foi até fácil, assim, mas a quantidade de ingredientes que não tinha tudo ali pra gente preparar um prato perfeito, que agradasse o chefe. Que foi um hambúrguer, né? Entrei fazer um hambúrguer com a carne moída e eu também tava com um pão pra servir pra duas degustações. Vamos começar experimentando o prato que a Luciane fez pra gente. Já tinha feito um hambúrguer? Um hambúrguer caseiro, sim, em casa eu já tinha feito. E a maionese? A maionese, sim, ainda não tinha feito, ainda não. Então vamos experimentar. Vamos. O que você achou mais difícil, Luciane? Mais difícil porque o pão não é o apropriado pra hambúrguer, né? E eu tinha um pão pra dois hambúrguers. A produção fez essa pegadinha com você, né? Isso. Vamos experimentar aqui. Aí eu também incrementei com presunto também, cubinho dentro e coloquei no meio. Essa história de pão apropriado é mito, tá? Pode ser qualquer pão. O que importa é o hambúrguer. Eu vejo mais aquele pão de hambúrguer, massa fina, que é o pão de massa grossa. Com o francês fica maravilhoso também. Fica rústico. É. E você deu ali uma douradinha nele na manteiga. Você leia o hambúrguer. Olha, a maionese, pra quem nunca tinha feito uma maionese, tá bem gostosinha, viu? Você colocou sal? Sim, um pouco de sal. Quase pão de saleiro. O liquidificador. E o liquidificador explodiu por quê? É, eu toquei a minha mão nos botões ali que estavam ligados, nem percebi pra me desligar. E quando eu fui tentar tirar o copo, eu encostei a minha mão, aí aconteceu esse acidente. Chefe, isso na faculdade de gastronomia, né? Comum. Comum acontecer. Acontece, acidente, acontece. Olha, eu quero mostrar pra vocês que o hambúrguer ficou num ponto legal, né, chefe? Tá, que tá bem saboroso. Saboroso. E tá, assim, bem ao ponto, né? Eu não gosto de nada muito passado, então tá do meu gosto. Imaginava com outros ingredientes que eu podia fazer um prato bonito, mas eu peguei uma caixa muito simples. Eu fiz um prato que eu não gostei do meu segundo prato. Fiquei triste porque sabia que não ia agradar o jurado. Obrigada, Luciane. E vamos experimentar agora o prato que o Matheus fez pra gente. Matheus, você falou que gostava de fazer massas, né? Que as tuas preparações, na maioria das vezes, são massas. E aí, gostou da caixa? Eu gostei. Quando eu recebi, eu não gostei muito. Mas eu recebi um limão e fiz uma grande limonada. Será? Acosto que sim. Como que você fez? Eu tirei a linguiça da base, né? Que ela vem. Tirei todinha ela. Retemperei ela com os temperos especiarias. Coloquei um pouco de molho de tomate. E ao finalizar, eu finalizei com o vinho. Vinho branco. E o queijo que veio, eu gratinei ele. Uma dica do chefe, né? E coloquei também no molho o tomate, pra dar uma frescura. O Endro. O Endro, né? O Endro. O Endro. É. Tu sabe o nome dessa preparação, Matheus? Que eu fiz? É? Não, chefe. É. É ragu. Esse molho se chama ragu. Que é bem rústico. É muito comido no campo dos camponeses na França. E é muito simples. Eles utilizam aquele vinho que é fabricado ali mesmo, por eles. Né? E o vinho ali, o álcool, né? Natural da fermentação, ajuda a amolecer a carne. Principalmente com a carne bovina, que eles deixam horas, seis, oito horas cozinhando ali. E faz aquele molho bem rústico que joga em cima do nhoque, da massa. Lá que eles produzem também caseiramente. Tá muito gostoso o prato. O que mais vende a Deus foi quem conseguiu entregar um bom prato no tempo correto. Obrigada, Matheus. Agradeço. Vamos ao prato agora da Mila. Mila, você entregou aqui um filé ao ponto? Não, ele está mais para o meu passado. Creio. Creio eu. É? Eu posso dizer que está ao ponto, chefe. A gente tem vários pontos de carne, né? De filé. Ele está ao ponto para mal. Não está mal passado. Está ao ponto para mal. Ó, nem escorreu, né? Não. Você vê que não escorreram os líquidos. Você usou a massa folhada da Natan congelados. Explica para a gente como é que você conseguiu preparar nunca tendo feito esse prato. Eu vejo que as dicas dos chefes são preciosas. Sim. E vocês conseguem entregar pratos tão bonitos assim. Isso. Como eu falei antes, eu assisto muitos vídeos, né? Há muitos vídeos. E aí eu lembro que eu vi algo parecido na internet há alguns dias atrás. Eu sabia um caminho, mas eu não tinha um norte certo, né? E com as dicas do chefe, descobri o nome do prato e consegui finalizá-lo, né? O meu receio é somente quanto ao sal, que eu fiquei com medo de passar ou estar faltando. Você conseguiu experimentar? Eu provei o líquido que saiu da carne, né? Que estava na tábua, eu provei. É por esse o medo, eu não provei a carne em si. Tu lembra como tu montou o teu filé? Sim. Fala aí pra mim o processo. É, eu selei o filé e coloquei sal e pimenta quando ele estava na grelha. Depois. Após, eu passei a mostarda de jão nele e enrolei no presunto parma. E após, eu coloquei na massa folhada. Eu passei gema de ovo em cima, porque eu achei que ele não ficaria tão dourado sem. Sim. É. Pra quem nunca fez um bife Wellington, tá impecável. Obrigada. O sal que a gente sente nele é o sal do parma, do presunto parma, tá? E no preparo clássico, o cogumelo, a gente chama de duxelle ou duxelle, enfim, dependendo do idioma. É uma pasta de cogumelo processada que a gente usa pra absorver o líquido, pra não escorrer e não molhar a massa folhada. Tá tudo perfeito aqui, parabéns. Incrivelmente, ela não passou a pasta em volta e não escorreu e a massa folhada tá... Justamente por isso. Direitinho. O salgado que a gente sente dele é do presunto. O presunto deu uma retida aí, legal. Tá ótimo. Muito obrigada. Parabéns. Foi de felicidade o sentimento a esse, quando ele estava provando, que eu vi, que eu tive a certeza de que o ponto tava bom, o cozimento tava bom. Então é isso que importa. O Debox de hoje trouxe algo que eu adoro nesse programa. Sabe aquela dificuldade, aquela pedra no caminho, que você consegue driblar, que você consegue dizer, pera lá, deixa eu voltar aqui ao meu centro, porque eu sei o que eu tô fazendo, eu gosto do que eu tô fazendo e às vezes um problema não é o que vai me abater. Foi assim hoje. E eu tenho muita felicidade em dizer que quem leva a melhor no Debox de hoje é você, Mila! Sair do que não tinha ganhado pra passar pra segunda fase, nossa, é um sentimento maravilhoso.